Muito bom dia! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda hoje, quinta-feira. Quinta-feira a gente já acorda de bom humor, final de semana tá chegando, sexta-feira é aquele dia que a gente adora, sábado e domingo nem se fala, mas isso serve pra gente começar o nosso dia com alto astral, com energia boa, com vontade de fazer coisa boa, tanto no trabalho quanto também em casa, na nossa vida pessoal, em família e com os amigos. Então aproveite, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Então vamos começar com muita animação, Você Bonita? Será que a gente vai ter no segundo bloco? Só pra vocês ficarem com água na boca, os meninos vieram com tudo, a gente vai conhecer um tipo de street dance, é o dance locking, olha lá! Isso foi só pra vocês ficarem com água na boca, você conhece essa turma, né? Quando eles vêm, eles arrasam, vão arrasar aqui no segundo bloco, então não saia daí que hoje minha produção me convenceu de trazer uma sapatilha. Eu vou descer do salto e vou dançar com os meninos. Eles vão me ensinar a fazer esse... eu não sei como chama esse negócio que eles fizeram, mas eles vão me ensinar e eu vou fazer porque é muito divertido, né? Então a gente vai deixar a nossa semana ainda mais gostosa, mais divertida, mostrando que a dança pode ser sim uma atividade física muito prazerosa pra você seguir ao longo da sua semana, pra você curtir e também pra conquistar mais qualidade de vida, pra perder peso, né? Pra aumentar e elevar a sua autoestima. Então aproveite que no segundo bloco vai ser uma aula de dança show, com músicas contagiantes, que é pra gente ser feliz. Afinal, ser feliz não tem preço, não é verdade? E é por isso que a gente começa o Você Bonita também com uma matéria muito legal. A gente vai falar agora de um assunto que todo mundo, acho que se pergunta, vai chegando o verão e todo mundo tem aquela mania de falar assim, aí no verão a gente vai tomar sol, aí tem que comer bastante cenoura. Pra quê? Pra ficar com a pele bronzeada. Já ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar nisso. Pois é. Hoje no Você Bonita a gente vai falar do beta caroteno e os benefícios pra nossa saúde. Vamos aprender a consumir exatamente a maneira correta pra que a gente possa conquistar esse corpo bronzeado, mas deixar o nosso organismo muito mais nutrido, que é o mais importante. Eu recebo hoje a nutricionista Ariane Machado Pereira. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazerzão recebê-la. Obrigada. Adorei. Achei o máximo essa pauta. Porque vai chegando o verão, de fato, a gente fica preocupado com isso, né? Pra dar aí um up no bronzeado, pro bronzeado ficar por mais tempo. A gente fala do beta caroteno. Antes da gente começar, eu queria te perguntar o seguinte. O que, de fato, o beta caroteno faz no nosso organismo? Como que ele atua? O beta caroteno, ele é um potente antioxidante. Então, ele vai proteger todas as células do nosso organismo contra a ação agressiva dos radicais livres. Então, quando a gente se expõe ao sol de uma forma excessiva, esse raios, UVB, UVA, ele agride a nossa célula epitelial, podendo deixar a pele mais seca, com o aspecto envelhecido, né? Trazendo aí o envelhecimento precoce. Então, o beta caroteno, ele vem aí pra contribuir com esse bronzeado também interessante, saudável. Ajuda mesmo. O que eu ia te perguntar, é mito ou verdade? O beta caroteno, de fato, aumenta aí o nosso bronzeado? Ele segura por mais tempo esse bronze na pele? Na verdade, o beta caroteno, ele contribui, ele estimula a produção de melanina, que é um pigmento que dá a cor amarronzada pra pele. Ele vai atuar dessa forma. Ele, junto com alguns minerais, como selênio, cobre, zinco, vai contribuir pra essa produção mais saudável de melanina. Mas ele, de fato, não produz a melanina. Ele contribui na síntese dela, né? Ele estimula a síntese de melanina. Ele estimula a síntese pra produção, então. Exatamente. Que bacana. E a gente encontra o beta caroteno em todos esses alimentos que a gente trouxe hoje aqui no programa. Então, por onde você quer começar? Na verdade, assim, a gente pode apresentar de uma forma geral que o beta caroteno, ele está presente principalmente nos alimentos de cor amarelo ou laranjado, como a cenoura, a abóbora, a manga, o mamão, né? E alguns folhosos de cor verde escuro, como espinafre e agrião. Olha, o espinafre e agrião também? Também. Então, além de ferro, também tem beta caroteno? Tem beta caroteno. Tem beta caroteno, tem botácio, tem vitaminas do complexo B. Então, quando a gente consome um alimento, a gente não pensa só também no beta caroteno. Junto com ele, tem outros nutrientes que vão trazer vários benefícios pro nosso organismo, principalmente agora no verão. Então, vamos unir isso? Porque eu acho que é importante a gente falar do beta caroteno pra... como ele atua no nosso organismo, pra gente ter uma vida mais saudável, mas os alimentos também têm outros nutrientes. Então, unidos, a gente vai ter aí um efeito maior, um resultado satisfatório, né? Com certeza. O mamão, por exemplo, quem tem o hábito de comer o mamão todos os dias de manhã, agora que a gente tá chegando no verão, a gente consegue guardar esse beta caroteno ou a gente tem que repor sempre, porque ele vai embora? Ele é liberado no organismo? Não, a gente sempre fala assim, às vezes as pessoas perguntam, os pacientes perguntam, quanto tempo eu tenho que consumir alimentos ricos em beta caroteno pra poder contribuir com esse bronzeado? E a gente sempre fala, uma média de 30 dias preparando a pele aí pra poder receber essa exposição solar. Tá, então tem antes, né? Não adianta, eu já vou tomar só ou eu vou comer uma cenourinha ralada? Não adianta? Não, mas você vai preparando o seu organismo, né? Pra poder receber aí esses benefícios do beta caroteno. E além disso, ele não é só fonte, né? Na verdade, ele não é só antioxidante. O beta caroteno, ele tem uma função extremamente importante que ele atua como provitamina A. Ou seja, ele atua na conversão da vitamina A, na verdade, o consumo dele converte-se em vitamina A no nosso organismo. Tá, então ele é extremamente interessante. E a vitamina A está relacionada com a proliferação de células novas, né? A regeneração das células novas. Então, por isso que é extremamente importante. Então, ele acaba produzindo mesmo esse conjunto anti-envelhecimento, né? Sim. Por ser antioxidante ou produzir, por ajudar nessa produção da vitamina A? É, hoje o beta caroteno, ele é considerado, sim, um carotenoite com essa ação extremamente importante de autuar, na verdade, no envelhecimento precoce. Qual a quantidade exata de consumo diário dos alimentos que contêm o beta caroteno? Uma média de 3 a 6 miligramas dia. Tá, pra gente pensar aqui, vai, na cenoura. Menos, é, um quarto da cenoura. Um quarto da cenoura, uma média de 2 gramas de beta caroteno. 100 gramas da cenoura, a gente vai ter uma média de 6 miligramas de beta caroteno. Olha que bacana, e a gente precisa por dia de? De 3 a 6 miligramas, né? Mulher precisa um pouquinho menos, mulher uma média de 4 miligramas dia, e o homem uma média de 6 miligramas dia. Tem diferença por quê? Pela estrutura, pelo organismo, pelo funcionamento das células, acaba sendo um pouquinho diferenciada a recomenda. Então, os homens precisam um pouquinho mais de beta caroteno. O beta caroteno também pode influenciar, já que a gente tá falando aí de homens e mulheres, essa parte hormonal, tem alguma ação hormonal ou não? Não, pode ajudar a melhorar quem tem desequilíbrio hormonal? Não, quem tem TPM? Ele não tá relacionado com isso? Com isso? Não, nada disso. Porque eu já ouvi, sabe aqueles mitos, né, que a gente fala mitos e verdades, e a gente sempre fica na dúvida. Ah, se você comer mais cenoura, não, não, não. A gente até já fez uma pauta aqui de TPM, pra evitar, pra diminuir TPM, e citaram a cenoura. Então, eu fiquei com isso na cabeça, que pudesse ser o beta caroteno. Pode ser a ação antioxidante dele, de repente, no estresse, que aquela adolescente, aquela mulher está passando no período pré-mestrural, ele pode contribuir com a ação antioxidante. Mas não tem nada a ver com o ônion. Relacionado com a parte hormonal, não. Nada a ver, perfeito. Abóbora. Aqui você trouxe, essa abóbora é a? Abóbora seca. Abóbora seca. Quem gosta da moranga? Pode consumir, não tem problema nenhum, os benefícios vão ser os mesmos também. E pode perceber o pigmento dela, né, esse alaranjado já confere essa quantidade de beta caroteno, tem quantidades boas de fibras, tem vitamina C, vitaminas do complexo B também, então é bem interessante. Crianças consumirem o beta caroteno, é importante também? É, porque ele vai, a criança ela vai consumir um alimento, por exemplo, vai comer um mamão, ela já vai estar adquirindo o beta caroteno. Tá, pra também, porque o que eu acho interessante é isso, a gente só pensa em, às vezes, trazer pra nossa alimentação os alimentos que tem o beta caroteno, quando a gente sabe que a gente vai tomar sol. E não é assim, se a gente não fizer um preparo e não introduzir o beta caroteno ao longo do ano, mesmo em estações que a gente não vai se expor ao sol, a gente tem um déficit, então, de nutrientes. É, como eu disse no início, ele não vai ter só ação antioxidante, ele vai ser provitaminá, ele vai converter-se em vitamina A no organismo. Então, se de repente uma pessoa, ela não tem uma alimentação saudável, uma alimentação que seja fonte de vitamina A, o beta caroteno, ele vem exatamente pra poder suprir essas necessidades. Quais alimentos são fontes de vitamina A? Só pra gente saber e já fazer a ligação na cabeça rapidinho. Os óleos, tá? Principalmente óleo de fígado de bacalhado, ele tem uma quantidade interessante de vitamina A. Tá. A carne, o leite, a gema do ovo, tem quantidades boas de vitamina A. Então, são as proteínas, mais nas proteínas que a gente encontra. Também, também. Tá. E de origem vegetal, o beta caroteno, porque o beta caroteno, dos carotenoides existentes, é o único que se converte em vitamina A. A gente tem outros... Ah, ele é um único? A gente tem outros carotenoides, como o licopeno, luteínas e a xantina, que atuam também, que são carotenoides, mas que atuam também como antioxidante, mas não tem a função provitaminá. Entendi. Agora, quando a gente faz um alimento, a abóbora, a gente vai cozinhar o alimento, a cenoura, a abóbora, a gente pede o beta caroteno? Não, não vai perder. Não vai perder? Pode perder de formas bem insignificantes, nada que vai comprometer a ação dele no organismo. Então, pode cozinhar, não tem problema. É importante que a gente utilize essa água que a gente cozinhou também, na receita, né? Exatamente, para preparar outros tipos de... fazer outros tipos de preparações. E se a gente for pensar também, tem alimentos que a gente acaba não consumindo ele cru. Um exemplo, a abóbora, dificilmente alguém vai consumi-la cru. É verdade. Sempre vai estar relacionado com algum tipo de preparação. E a casca? A casca, nesse caso, faz alguma diferença ou na casca a gente não tem nada? Não, a gente tem também... A gente pode até ver que o aspecto dela, ela é meio alaranjada também, tem quantidades, mas não tanto quanto a polpa. Tá. Os beta carotenos, então, estão na polpa. Isso. Não estão na polpa. É ele que também confere essa cor amarelo-alaranjada do alimento. Olha que beleza. Não, e mamão, né? Um mamão é muito calórico todo dia, então meio mamão já... É, é o recomendado. É o recomendado, né? No café da manhã. No café da manhã. Vamos falar desse suplemento? Eu não sabia. O que é isso? Isso aqui é um suplemento. Na verdade, são cápsulas de beta caroteno. Então, para aquela pessoa que ela não tem uma alimentação rica em beta caroteno, já existe hoje a suplementação com beta caroteno associado com minerais que potencializam a sua ação, como magnésio, zinco, manganês, selênio. Já estão nessa cápsula. Já estão na cápsula. Então, é bem interessante. É sempre bom, vale ressaltar que a suplementação é mais indicada exatamente para quem não consome alimentos fontes de beta caroteno, até para não sobrecarregar o organismo. O que acontece se a gente sobrecarregar o organismo? Primeiro, algumas pessoas podem apresentar caroteno-dermia, que é o excesso de beta caroteno, principalmente na palma da mão e na sola do pé, que fica com a mão meio amarelada, meio amaranjada. Mentira! É por causa disso? Também, pelo excesso de beta caroteno. Excesso de beta caroteno, que a mão fica amarelada na sola do pé também. Ou beta caroteno não convertido em vitamina A, pela deficiência, muitas vezes, de alguns minerais que contribuem com a conversão do beta caroteno em vitamina A. E aí, ele acaba ficando em excesso no organismo e não faz esse trabalho nas extremidades. Principalmente nas palmas das mãos e na planta do pé, conhecido como a sola do pé. Que interessante isso! Então, assim, se a gente verificar que a sola do pé e a palma das mãos está com um mais amarelado ou amaranjada, procure também um especialista, um profissional, até para dizer se você está com beta caroteno em excesso ou para dizer se ele não está fazendo esse trabalho de se transformar em vitamina A. Exatamente! E aí, precisa da ajuda de minerais para ele fazer essa síntese? Na verdade, a gente precisa de zinco, que contribui aí com essa conversão, ele auxilia. Então, é bem interessante. Preste atenção um pouquinho na alimentação, se tiver dúvidas, procurar um profissional nutricionista para poder ajudar a equilibrar a alimentação com quantidades adequadas. Se a gente for consumir a cenourinha, vamos ralar uma cenoura, vamos colocar na salada, a cenoura vai estar até crua e tal. Para que ela tenha esse efeito ainda maior, como que a gente pode aliar esses minerais juntos na nossa refeição? O que a gente pode incluir na refeição, como esses minerais que você citou, que vão ajudar nesse trabalho para quem não quer tomar a cápsula, porque a cápsula já tem tudo, mas a gente quer ingerir na alimentação, que eu acredito ser mais saudável. A cápsula existe quando a gente não tem tempo. Ah, eu sou uma pessoa sem tempo, eu não vou conseguir fazer a alimentação saudável, então eu vou suplementar com a cápsula. Mas se você pode, eu acho muito mais gostoso comer um alimento. Com certeza! Como que a gente pode fazer? Um exemplo, a gente pode, de repente, preparar uma salada de cenoura com folhosos verdes escuros, que também tem magnésio, que tem ácido fólico, pode picar, de repente, uma castanha do Pará, que é rica em selênio, para fortificar essa preparação, deixar ela mais saborosa e com esse efeito antioxidante também. Que legal! É bem interessante misturar os alimentos, de repente, fazer um suco de cenoura com laranja, que também é rica em vitamina C, também atua como antioxidante, vai potencializar. Tem beta-caroteno também na laranja ou não? A laranja é rica em vitamina C, que também atua como antioxidante. Da mesma forma que a cenoura, que o mamão... Porque a gente falava muito é uma suquinha de laranja com cenoura. Ah, a laranja com cenoura é o mais famoso do verão, né? Não tem jeito, ninguém escapa da laranja com cenoura. E a cor dele é muito, assim... Um cor de saúde, né? Um cor de saúde. Então, para unir os benefícios e potencializar esse resultado do beta-caroteno no nosso organismo, a gente pode, então, ralar o selênio... É, o selênio não, a castanha, que tem selênio, e colocar na salada, então, agrião, o espinafre, fazer um espinafre também bem gostoso. E pode ser refogadinho, pode de repente... Até mesmo espinafre na forma de suco, porque tem muitas pessoas que têm preconceito com o suco, com as folhas misturadas com as frutas, né? Na verdade, dá um sabor super diferenciado, gostoso. Preconceito é que a gente faz suco todo dia aqui no programa, né? Não sei se você sabe, no final do programa, toda a gente termina o programa com suco saboroso e tal. Mas, às vezes, muitas folhas acabam deixando o suco um pouco estranho. Não é verdade? É, por isso que a gente sempre pede... Eu prefiro consumir eles no almoço, no jantar. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para consumir. A gente sempre pede para, quando for bater alguma folha, ingerir na hora que for preparado o suco. Para ele não soltar o residual um pouco mais amargo. Tá, se deixar um tempão ali na jarra, ele pode soltar. Pode dar um saborzinho diferenciado. Entendi. E, olha que interessante, eu queria perguntar mais uma coisa. A gente não falou, falamos do mamão, mas não falamos da manga. A manga, ela é um pouquinho mais calórica, ela tem o índice glicêmico um pouquinho mais alto, mas, ainda assim, ela tem o beta-caroteno. Quantidade de consumo da manga para ser saudável, tanto quando a gente fala em calorias, para manter o peso, quanto também para ter o beta-caroteno e o que a gente precisa dos benefícios. Uma fatia de manga, de repente, essa manga aqui é uma manga inteira, de repente, tirar uma fatiazinha dessa manga e consumir, a gente... É uma fatia da manga. Uma fatia, porque essa manga é uma manga grande. Se de repente for uma manga pequena, não teria problema de consumi-la, mas uma manga que é maiorzinha, a gente pede para consumir uma fatia. Uma fatia. E não se private de consumir, porque as pessoas acabam não consumindo as frutas que têm uma quantidade maior de carboidrato por medo de engordar, por ter um valor energético maior. E, na verdade, não. A gente tem que consumir uma variedade de frutas para obter todas as vitaminas e os minerais existentes nelas. Salada de fruta é a melhor coisa, né? Sim. Você põe um pouquinho da fruta, então as que são mais calóricas se misturam naquelas que são menos calóricas. Você faz uma salada de fruta deliciosa e consegue ter todos os benefícios. E são frutas também que saciam na quantidade adequada, não tem a necessidade de consumir em grandes porções. Uma fatia já é o suficiente. Não vai comer mamão? Come a manga. Não vai comer a manga? Faz uma abóbora na hora do almoço, rala uma cenoura e ter sempre, pelo menos, uma refeição no beta-carotê. Sim, é muito interessante. E, assim, sempre vale a pena ressaltar também que não existe doença associada com a deficiência de beta-caroteno. As doenças que hoje existem é pela deficiência de vitamina A. Entendi. Mas, assim, como o beta-caroteno é pró-vitamina A, ele atua na conversão da vitamina A, ele também é extremamente interessante de se ter na alimentação. Por isso que a gente preconiza o consumo desses alimentos. Então, para preparar a pele para o verão, comece hoje, introduzindo o beta-caroteno todos os dias, seja no almoço, seja no jantar, ou num suco, como a gente citou. Para quando chegar no verão, o bronzeado vai ficar, né? Vai ficar diferente, a pele vai ficar mais com brilho diferenciado. O cabelo também, que a gente esquece de falar assim, as células, fortalecimento das unhas, crescimento do cabelo. A pele fica macia, né? Então, torna-se um bronzeado totalmente diferenciado. Diferente daquela pessoa que vai se expor ao sol, que muitas vezes não tem uma alimentação equilibrada, não tem um consumo adequado de líquidos, principalmente água. Onde acontece o envelhecimento precoce, a pele fica seca, sem brilho. Olha, só para a gente fechar, quem tem, então, deficiência de vitamina A, quais são os sintomas? Como que a gente percebe a deficiência da vitamina A? O principal sintoma da vitamina A é a cegueira noturna, né? Que ela atua no sistema ocular, principalmente na córnea. Então, a pessoa tem uma dificuldade, principalmente à noite, de enxergar. Mas isso assim, é uma deficiência muito extrema, né? Poucas as pessoas hoje que têm uma deficiência de vitamina A. Porque realmente ela está presente em vários alimentos e também na forma vegetal, que é o beta-caroteno. Muito bom. Mas é legal para a gente ficar atento, né? Notou aí algo estranho? Procure sempre um profissional para ter todas as recomendações e orientações. Aqui a gente está, é o que eu digo, a gente está mostrando o que existe e o que a gente pode usufruir dos alimentos, para que a gente tenha mais saúde. Mas sempre procure um profissional, porque cada um é de um jeito. É, exatamente. A gente precisa das recomendações certinhas, porque cada um tem uma alimentação diferente, cada um tem hábitos alimentares diferentes, então a gente consegue adequar a alimentação ao estilo de vida de cada um. Muito bom. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Adorei. Eu vou passar para vocês o telefone de contato da Ariane Machado, que hoje veio participar falando do beta-caroteno, os benefícios para o verão. E para todo ano, tem que consumir o ano inteiro. Mas no verão a gente consome um pouquinho mais para ficar com aquele bronzeado bonito, né? O telefone é o 0-11-2188-3737. 2188-3737. Obrigada. Obrigada. Volte sempre. Adorei, para a gente bater mais papo. Até. Até.